É o Faio Detona na divulgação, pô Com paixão, coração tá gelado O gelo boia no copão E a cada gola da sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo na arte do desapego Tubarão sem balo A alma esculpa e dá no gelo Se pá eu misturei nessas doses de Jackie Chan Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar A de anual que ia ter que ir lá Adeus vida de casa Até verão Vou cuidar DJ Boy, é o Tubarão Coração gelado, parte 3 E quem diria, né? E o golpe da bebezinha Fica o Picsky na hora E o boy golpea doces que me golpea de volta E no sete cai quem quer Ela diz que eu sou pafnete Homem não é tudo igual O copo é sempre diferente Eu pelos bololã e o coração na solidão Eu pelas madrugada implorando por compaixão Coração tá gelado O gelo boia no copão E a cada gola da sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo na arte do desapego Tubarão sem baluá Uma esculpida no gelo Se pá eu misture nessa dose De Jackie Chan Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar A de anual que ia ter que ir lá Adeus vida de casa Até verão Vou cuidar Pronto Leila Verdão Deixe-se Elise risk Poxa Pronto ales Poxa 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 Sa